E aí, quando eu vim pra cá, eu acho que lá, eu já era muito apaixonada pelos animais, né, era doida pra ter, só que lá não tem essa questão de animais de rua abandonados. E aí, quando eu vim pra Cabo Frio, que eu comecei a ir, a minha mãe, na época, ela participava de um grupo que verificava denúncias de maus tratos de forma voluntária, que era um grupo da OAB, recebia todas as denúncias de Cabo Frio, mas esse grupo recebia as denúncias, eles não tinham estrutura, nem recursos, nem auxílio das autoridades pra ir fiscalizar as denúncias. E eram, em sua grande maioria, mulheres. Então, elas ficavam meio que com receio e com medo de ir. E a minha mãe, muito destemida na época, ia sozinha verificar essas denúncias. Batia de frente. Sozinha. Na época, a gente não tinha apoio de autoridade. Isso eu tô falando o quê? Hoje eu tô com 35 anos. Eu tinha, na época, uns 15, 16 anos. Então, eu tô falando de uns 20 anos atrás. A causa animal, na época, não tinha relevância nenhuma. Hoje, temos uma relevância muito forte. Na época, ninguém queria saber de causa animal. Quem ligava pra bicho era taxada como doida, maluca, problemática, mal amada. Era assim, não tinha nada pra fazer. E, na época, a gente não tinha nenhum tipo de autoridade que nos ajudasse e desse alguma atenção pra isso. Recurso, ajuda, nada. Nada. Polícia, delegacia, nada. A causa, ela era muito descriminalizada e até ridicularizada. E aí, eu passei com ela nessas denúncias, porque eu não queria que ela fosse sozinha. Mas a minha mãe, ela tem um dom, assim, com o ser humano. Eu tenho um dom com os animais, né? Com o ser humano, já não tão. E a minha mãe, ela tinha um dom de conversar, conscientizar as pessoas. E, no final das contas, ela fazia o tutor pagar o tratamento do animal e mudar a visão dele com o animal. Entendi. E, quando eu ia junto, eu sempre fui muito mais explosiva, né? Mais estiressada. Eu acabava agredindo as pessoas, às vezes caia no tapa. Já fui parar na delegacia, porque enforquei uma mulher. Então, ela me proibiu de ir nas denúncias. Entendi. Porque ela falava que só me apagava. Ela falou, você só atrapalha. Ela, você só atrapalha, é melhor ir sozinha e tal. E ela me cortou das denúncias. Tampou que vai ter que te resgatar, lá. É, exatamente. E aí, eu passei só nos resgates, né? Porque ela é apaixonada por animal, mas ela não é igual eu. Ela não tem essa facilidade de botar a mão no cachorro brabo, agressivo. Aí, ela já ficou com um pouco de medo. Aí, ela me chamava. Só que a gente não... Só que na parte administrativa. É, só na parte administrativa. E aí, a gente não tinha muitos recursos financeiros na época. Hoje, graças a Deus, a gente tem um apoio maior. Na época, a gente não tinha muitos recursos financeiros. A gente era de uma família bem humilde, sacrificada. E aí, a gente ia fazer aquele trabalho bem de formiguinha. Pegava uma gatinha doente ali, cuidava, tentava adoção. Ia pagando aos pouquinhos. Então, eu via ela fazendo isso e eu admirava muito, né? Então, a minha adolescência foi assim. Vendo a minha mãe fazer isso. E eu falei, eu quero fazer mais. Eu quero ajudar mais esses animais, né? Porque você pegar um gatinho aqui, você está salvando a vida daquele animal. Mas e os outros que a gente não está conseguindo salvar? E quanto mais a gente ajudava, mais animal aparecia precisando de ajuda. Vai chamando. E quanto mais a gente estava pedindo ajuda para cuidar, apareciam 50 pessoas pedindo ajuda para a gente. Então, era uma demanda infinita. E até hoje, infelizmente, é. Aí, depois de muitos anos, 10, 15 anos na causa, batendo muita cabeça, sofrendo muito, passando muito perrengue, me endividando, minha casa lotada de animal, foi quando eu decidi vir candidato a vereador. É, mesmo. Isso aí vem.